Eu estou aqui com Otávio Macedo, ele é um dos integrantes da comissão que vai realizar aqui o segundo leilão regional de gado misto em prol do Hospital Regional do Câncer em Passos. E Otávio, vamos começar falando do ano passado, quando teve a primeira edição, que foi uma ideia sua. Me fizeram um convite para fazer uma visita lá no Hospital de Passos e daí começou a ideia. Aí troquei uma ideia com meu pai, com minha família, com meus amigos, com meus parceiros. E daí surgiu, no ano passado, a gente fez o primeiro leilão regional para o Hospital do Câncer de Passos. Foi em Pimenta, no ano passado, arrecadamos um valor de R$ 685 mil. Este ano, vamos estar fazendo agora em Piuí, dia 12 de novembro, aqui no Parque Exposição. E a ideia é unir a nossa região, cada ano fazendo em uma cidade. As cidades participantes deste ano são Pimenta, Piuí, País e Doresópolis. O Hospital do Câncer de Passos é uma instituição muito grande, muito bem acolhedora. A nossa região, desde a abertura do setor oncológico lá, já foram mais de 100 mil procedimentos. Então, assim, é um número muito expressivo. A nossa região depende muito de lá e é uma forma da gente estar retribuindo com esse evento. Tá certo. E o evento, então, acontecerá no dia 12 de novembro, a partir das 14 horas? Isso. É, 14 horas a gente vai estar já com o bar já funcionando, um serviço completo. Já vai ter, vamos ter uma parceria com a Barraca Capitólio, na parte de alimentação. O pessoal do Cicred vai estar ajudando a gente na parte de bebida. Então, vamos lá contribuir, beber uma cerveja. Já às 16 horas já vai ter o leilão de gado. Vai ser transmitido também online pelo País Leilões. A Cidinho e o Limpinho lá de País estão ajudando a gente. E esse ano também um presencial com o serviço completo de bar. E eu estou agora com a Nieza Ostalácio, ela também que faz parte da diretoria desse segundo leilão regional que vai acontecer, então, em prol do Hospital Regional do Câncer em Passos. Eu quero agradecer, assim, muito como o pessoal está envolvido com as doações. A gente está visitando o comércio, o comércio está todo envolvido, realmente participando. A zona rural, doando os gados e qualquer outra coisa que tenha na fazenda, café. Então, eu estou vendo que Piuí realmente está envolvido. E não só Piuí, como toda a região. Como o Otávio falou, então, nós somos quatro cidades. Ano passado aconteceu em Pimenta e este ano está acontecendo em Piuí. Então, nós de Piuí temos um compromisso muito grande de fazer, realmente, ser um sucesso esse evento. E a gente sabe, né, que um tratamento de câncer trabalha muito emocional de todo mundo, do paciente, dos familiares. Então, a gente precisa realmente envolver nessa causa que a gente possa oferecer um tratamento humanizado, igual o hospital faz. Porque o dia que nós precisarmos, eu tenho certeza que o atendimento também vai ser maravilhoso, igual eu tenho visto os atendimentos lá. Elenice Miranda, que também é da diretoria, vai nos falar agora sobre os números. O hospital atende várias pessoas de toda a região. Falando em números, é relevante a gente salientar aqui que o custo de manutenção do hospital por dia é um valor muito alto. Ano passado, tínhamos a meta de arrecadar um valor de 650 mil e nós batemos essa meta. Atingimos uma cifra de 685 mil e, para esse ano, o nosso objetivo, a nossa meta é ultrapassar o valor do ano passado. Então, a gente convida a todos os ouvintes que estão nos assistindo para estar participando, apoiando o evento. Cada um pode ajudar da forma que puder. Então, de repente, a pessoa não tem um bezerro para doar para o leilão, mas ela pode doar fazendo um PIX, talvez de um dia de serviço. Uma forma assim, da maneira que for possível, dentro das condições de cada um, mas as pessoas podem ajudar. Além também de estar participando conosco no dia. Um Guaraná que é comprado, um churrasquinho que vai lá, que participa lá do bar, é uma forma de estar dando a sua contribuição. Em relação aos números de assistidos, já foi dito aqui antes pelo Otávio, desde o início da inauguração do Hospital do Câncer até janeiro de 2022, foi levantado fonte da Santa Casa de Misericórdia de Passos, que desses quatro municípios, passaram por lá, tivemos lá, mais de 100 mil procedimentos. Então, PII, nós fizemos um levantamento, antes de vir falar com vocês aqui, a gente chegou num número bastante assustador. Nós já tivemos e temos 10% da nossa população que passou pelo Hospital do Câncer em Passos. E ser um cliente do Hospital do Câncer de Passos, não é ir lá fazer só uma consulta. A pessoa fica sendo assistida pelo hospital durante um período de cinco anos. Então, e o acolhimento lá é muito humanizado. A gente, eu já fui, fui levando o meu tio. O que diverge lá um paciente do outro é apenas o CPF. O tratamento é fantástico, é maravilhoso e vale a pena unir conosco, nos ajudar a que a gente atinja essa meta. Bom, quero estar agradecendo o espaço aqui da Onda Oeste, estar abrindo esse espaço aqui pra gente, né? Pra gente estar fazendo esse convite pro pessoal, estar nos ajudando. Relembrar, mais uma vez, dia 12 de novembro, lá no Parque de Exposição, aqui de Piuí. Agradecer o Tiapo e toda a diretoria ter abrido esse espaço aí. Pessoal do País Leilões, todas as comissões de País, de Doresópolis, de Pimenta, aqui em Piuí, que estão empenhados com os produtores rurais aí, pedindo os bezerros, pedindo as prendas. A parte do comércio, as fábricas da região, estão tudo ajudando. Pessoas físicas com pequenas doações, tudo é bem-vindo, né? E estamos aqui, mais uma vez, pra agradecer e convidar vocês a estar nos ajudando mais esse evento para o Hospital do Câncer de Passos. Então é isso. Você pode, então, conferir o segundo leilão regional de gado misto, que terá os municípios participantes, País, Pimenta, Doresópolis e Piuí, no dia 12 de novembro, aqui no Parque de Exposições Tonico Gabriel. Não perca, a partir das 14 horas, com o serviço de bar completo, você poderá passar uma tarde maravilhosa e ajudar, ajudar, porque, como a Helena disse, Piuí tem muitos pacientes no Hospital Regional do Câncer em Passos. Então, nada mais justo do que você contribuir e ajudar este hospital. Roselia Mourinho, para o Jornal da Onda.